Música 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 Senhor, eu sei que tu me soltas Senhor, também que me conheces Senhor, eu me assento e me levando Conheces meus pensamentos Eu sou que eu quero me negar, eu quero me negar Música Senhor, eu sei que tu me conheces Eu sei que tu me soltas Senhor, 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 eu sei que tu me soltas Música 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 Música